E gente carioca, tá sempre onde o Rio acontece, e acontece aqui agora, no La Mole. Encontrei com o Rogério. Um beijo, gente carioca. Menina, dá licença, telespectador. O que você fez? Você tá uma mulher diferente. Sempre foi bonita. Mas o estilo agora é outro. Eu fui maquiadora, eu sei. É uma coisa assim mais clean, né? Mais menos, mais... Deslumbrante. Estamos aqui numa homenagem à Marta Rocha, nossa delegada querida, em quem apoio, em quem é gay, ou tem amigo gay, tem que votar na Marta Rocha. Porque você é uma mulher maravilhosa, ainda tem o nome da nossa miss querida. Uma mulher deslumbrante como pessoa, como ser humano. Não é uma mulher preconceituosa. Fantástica. Portanto, estamos aqui num deleite fantástico, que ela já foi, porque a gente é da noite, ela tem que trabalhar. E estamos, assim, felicíssimos, porque vamos votar numa pessoa que a gente tem confiança. Marta Rocha. É isso aí. Ó. E você viu que eu tô toda embonecada. O xinhon, em francês, seria... Em francês, é xinhon. Português, é coque. Mas coque é coque de velha. A não ser de bailarina. Então, fiz o cabelo, fiz um rabo de cavalo. Pra terminar o meu show, eu vou tirar o rabo de cavalo. Com certeza, eu amo esse cabelo. Ai, eu adoro, amor. Eu não aguento mais ninguém me perguntar se meu cabelo é falso. Posso não ser uma mulher de verdade, mas pareço... demais... com elas. Você acha que... O mais importante é parecer. Porque pra ser mulher, você tem que nascer. Eu não nasci... Então, eu vou jogar o cabelo do outro lado, porque elas batem cabelo, mas é peruca. Aqui, senhoras e chuveiro de Rogéria. Não esquecendo a Marta Rocha. Vote nela. Rogéria. É Rogéria. Dispensa qualquer representação, porque ela não acontece. Ela surge. Ela brilha. Deixa eu apresentar minhas amigas. Marquesa, que está de homem, porque de mulher agora não dá, porque eu também gostei. Como vai? Tudo bom? Boa noite. Muito prazer. Marquesa, filha de franceses. Então, vamos fazer. Bonsoir. Como ça va? Ah, ça va? Très bien. Diz pra ela, quem eu aprendi a falar francês? Comigo. Voilá, voilá. Gente, diretamente de Copacabana aqui, no La Mole, de Copacabana, num francês arrasante. Ah, obrigado. em Camille K. Vamos lá, vamos lá, em Camille K. Vamos lá. Chiquérrima, adorei esse modelito. Vamos lá, peraí. Aqui é mulher de verdade. A mulher de delegado. Já já a gente conversa com ela. Peraí. Toda, toda. Toda, toda. Você é tão linda, mas tão linda, uma coisa impressionante. Você é mais bonita pessoalmente ainda. Linda. E eu estou aqui, né, com todos reunidos pra votar na Marta Rocha, que realmente é uma mulher sensacional, inteligente, entendeu? Não é preconceituosa e é uma mulher séria e que vai fazer, se ela ganhar, eu tenho certeza que ela vai fazer maravilhas. Votem, Marta Rocha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Como as travavam em inglês, francês, italiano, que escreva o Vulê. Eu sei ele, quem vota ele. Eu sou o Ronald, de 23 anos com a Rogéria, sou o anjo da guarda dela. Estou aqui com ela também porque eu sou Marta Rocha, uma mulher séria e que nós acreditamos. Votem nela. Meu Deus. Vamos. Aníbal. Aníbal. Ih, Aníbal, conta pra gente. Um prazer enorme, poder contribuir pra esse encontro das grandes estrelas Rogéria e Shirley Bessie. Dame Shirley Bessie no Copacabana Palace. Gente, mas isso aqui... Tem do champanhe. Não queria imprensa. Shirley Bessie, Dame Shirley Bessie esteve no Brasil incógnita, cercada exclusivamente dos amigos queridos do Brasil. Foram dez garrafas de champanhe na noite do aniversário de Dame Shirley Bessie. Vé, clicou. É, Rosé. Foi um prazer. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi um prazer poder proporcionar esse encontro das grandes estrelas. Nossa grande estrela, Rogéria, inigualável, carisma, talento e personalidade únicos. E Shirley Bessie, a Dame Shirley Bessie, a grande cantora, a grande musa de todos nós. Marta Rocha realmente não é revelação, porque ela sempre teve aí a sua honestidade, a sua sinceridade para com as minorias, com as pessoas de fato colocadas à margem da sociedade. O seu trabalho à frente da chefatura da Polícia Civil no Rio de Janeiro só faz revelar, comprovar, demonstrar a sua sinceridade, a sua atuação, de fato, merece o meu voto. Muito obrigado. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cida. Que prazer estar aqui. Bom, eu estou vendo que você também é Marta Rocha, de cabo a rabo, é isso? 100, 100%. Muito feliz, me tornei amiga dela há um tempo atrás, muito amiga do meu marido e através dele me tornei amiga dela e hoje sou 100% Marta Rocha. Eu gostaria que você fizesse uma... Vamos, vamos. Eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta a ela. Ela está... Ela é casada com um delegado, ela é uma mulher séria, ela tem uma filha que está em... Londres. Em Londres. Eu gostaria que você perguntasse a ela, como é que você está se sentindo no meio de tanta Mona de E.K.? Mona de E.K. Mona de E.K., pra quem não sabe, é mulher de mentira. Pergunta a ela porque ela é mulher e ela já contou da filha dela que está em Londres estudando, maridão maravilhoso. Agora pergunta e não sai da nossa mesa. Porque eu acho que e aqui tem a purpurina e o glamour que toda mulher busca. Isso, eu falei pra ela que eu sou uma gay que deu certo, virei mulher. Então não podia estar no melhor lugar. Estou aprendendo... Nossa, nunca aprendi tanto numa noite como aprendi aqui agora. Nossa, do lado do Rogério, do lado de gente maravilhosa aqui que eu conheci hoje. Vejo uma noite de glória. Só falta finalizar com a vitória de Marta Rocha. Aí vai ser puro glamour. E já estará convidada a participar. Vamos que vamos, né, gente. Carioca invadindo a sua casa e levando o que acontece no Rio. E acontece aqui, a purpurina, a alegria, emoção em você. Que não traga de canal, não. Gente, carioca invade a sua cara. Bom, Luiz Henrique Chove, com esse cabelo dele. Eu acho que é pintado. Você pinta esse cabelo? Não, não, não. Você pinta esse cabelo? É, eu não, não pinto não. Você que é muito bonita, hein? Caramba, você é linda. Que loura é essa, né? Hoje vocês estão aqui reunidos por quê? Me conta, me conta esse segredo. É, numa comemoração em torno da candidatura da Marta Rocha, que é uma pessoa que nós acreditamos muito, entendeu? Que possa ser uma pessoa que vai nos criar coisas boas, entendeu? Pra nós cidadãos cariocas. É, eu apoio a Marta Rocha, que a Marta Rocha é uma pessoa séria. É uma pessoa, se a Marta Rocha fizer alguma coisa de errada, pode botar na minha conta. Eu, eu acredito nela. É uma pessoa de caráter, com uma, com uma, você, ela foi chefe de polícia agora e você não encontrou na mídia qualquer, qualquer mácula, nada errado contra ela, direita, defende o direito das mulheres, entendeu? Essas agressões contra as mulheres, com relação aos gays, entendeu? A Marta Rocha, tá entendendo, é uma coisa positiva, tá entendendo, pra gente. Eu tô aqui de coração, entendeu? Sou um dos que tô colaborando pra essa, pra essa noite, tá entendendo, maravilhosa da Marta Rocha. E o povo aqui de Copacabana, entendeu? Onde eu vejo uma aceitação muito grande, com relação a Marta Rocha, entendeu? Muito, muito querida, foi delegada aqui da décima segunda, foi chefe de polícia agora, entregou o cargo pra se candidatar a deputada, a pedidos, entendeu? E é uma pessoa que eu tô assim, de corpo aberto, tá entendendo, de coração, do lado dela, com a Rogéria, com o pessoal todo aqui, do lado dos gays, entendeu? do lado das mulheres, entendeu? Ela é contra todas essas opressões, entendeu? Que existe contra as pessoas que têm um outro tipo de comportamento, entendeu? E eu acredito na Marta Rocha. Bem, boa noite. É um prazer estar falando com vocês, com gente carioca, eu acho que é importante a gente estar num programa como esse, divulgando pessoas importantes. Então, nós hoje escolhemos estar com a Marta Rocha aqui nesse evento, pra que a gente possa pedir votos pra Marta Rocha. Eu sou delegada, sou diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher e chefio todas as delegacias de mulheres. Nós temos um compromisso com os direitos das mulheres, com a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é importante que a gente esteja com mulheres importantes e sérias como a Marta Rocha. Obrigada. Nossa! Tudo bem? Boa noite. Você se importa de falar? Não, não, não. A Marta Rocha é o cara. Ela é o cara. É o nosso cara, entendeu? Só isso. Marta Rocha é o cara. Ô, meu Deus! É muita delegada. Delegada anti-sequestro. Ô, meu Deus! Você tem até... Me dá um chá, um chá de camomila, por favor. Bem, vamos falar sobre... Eu acho que a gente está falando, brincando, mas na realidade é muito mais sério do que você. em casa, está pensando. Essas mulheres que fazem uma frente, né? Aqui carioca, se assim pode se dizer. Pode se dizer, com certeza. Nós mulheres, hoje em dia, e faz há pouco tempo, nós não tínhamos um papel importante dentro da polícia. E nosso maior ícone dentro da polícia é a Marta Rocha, que sempre nos deu apoio e foi uma pessoa que valorizou a mulher dentro da polícia. E a Marta Rocha, eu como delegada, ela me deu muito apoio. E na gestão dela, eu trabalhei na delegacia de fiscalização de armas explosivas. E naquela época em que eu estava lá, eu destruí 150 mil armas com apoio da Marta Rocha. Eram armas que estavam lá há 20, 30 anos, que já precisavam ser destruídas. E só com o apoio dela, eu pude destruir essas armas. E hoje em dia, eu estou na antesequestro em razão da Marta Rocha estar no cargo de delegada. Então, a Marta Rocha é uma pessoa que merece o nosso apoio, é uma pessoa que valoriza o policial, que valoriza a polícia e que valoriza o cidadão carioca. Então, é um voto que é mais do que valorizado. É um parabéns, Marta. Nós estamos apostando em você e nós queremos você como 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 deputada para nos apoiar cada vez mais. Camille Camille, cá, se você for é que nós demos uma rata porque ela esqueceu de dizer que hoje é o aniversário, né? Amanhã. Ah, ainda bem. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Camille, cá Happy birthday to you Camille, cá foi uma das maiores é as maiores cabeleireiras desse país começou penteando minhas perucas maravilhosa uma artista sensacional e faz quantos anos, querida? 73 73 que é a idade de uma menina é como se nós tivéssemos 13 anos boa noite muito obrigada gente, carioca comemorando e invadindo a sua casa com brilho, poporinha na emoção muita gente que energia você está muito bonita menina grave, grave, grave que cida na sua amiga cida o que que ela fez? ela não é travesti ela é mulher mas ela foi feia? não, nunca foi feia mas agora está glamourosa o que foi? será que é um peitão? não, menino o peitão é de feito de fábrica mesmo eu sei você sempre foi peitão você deu foi uma engordadinha que foi maravilhosa não foi? foi linda, linda, linda e uma pessoa que a gente gosta a gente já gostava naquela época agora então a loura explodiu e é dela meu amor abafa abafa não troca de canal não porque a gente acontece com vocês bravo bravo obrigada 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 agora desculpa obrigada